Quer comprar jogo barato ou Game Pass para console, PC ou cloud? O melhor lugar é na ATM Games. Códigos de 25 dígitos, pague no Pix ou em 3x sem juros no cartão. Nosso grupo tá aí na descrição. E aí meu caro inscrito, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de análise e opinião. E no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas coisas bem chatas sobre esse mercado de games que muitas vezes é bem frustrante, né? A gente vai falar de jogo grande, muito famoso, que ainda nem se pagou e sobre a esperteza e coragem de alguns jogadores, né? Se tem algo que eu admiro de verdade, sem ironia, é a capacidade de muitos jogadores em apoiar coisas que, cara, desculpa, não faz nenhum sentido pra mim. Sai o Horizon Remaster, que é uma simples atualização, que deveria inclusive ser dada de graça, só um update, mas há quem esteja feliz que é apenas 50 reais, não é verdade? Bom, o lance é que essa atualização, né, esse jogo, foi vendido no Steam como um novo jogo e é lógico que fracassou. O que, na verdade, não é nenhuma surpresa. Tá certo que o Horizon Zero Dawn nunca foi um jogo popular entre os jogadores de PC, mas a situação do remaster foi horrorosa, com o jogo sendo um dos piores lançamentos da Sony para o PC. Gente, desculpa, mas pra mim é inaceitável, pensa comigo. O jogo lança em uma geração, eu comprei aquele jogo, aí sai uma nova geração, aí eu compro aquele jogo de novo, aí nessa geração, lança uma outra versão desse jogo, remasterizada ali e tal, e eu tenho que pagar o update. Cara, se eu tenho um jogo na Steam e a Valve ou qualquer empresa manda uma dessa pra mim, eu meto um craque bolado. Mas o que eu juro que eu não entendo é gente que justamente defende isso. Não é legal chegar aqui e, ah, hahaha, mais um jogo da Sony e flopou no PC. Mas o que me irrita é que tem gente que compra essa ideia, aí eu abro um vídeo no YouTube e, respeitosamente, né, eu digo, eu vejo uma pessoa falando da nota. Ah, mas pelo menos a nota do jogo é maior do que a do Call of Duty Black Ops 6. E sabe, depois que eu ouço esse tipo de coisa, eu desisto na hora, eu paro de pensar, entendeu? Eu, mano, quer saber, deixa pra lá. É porque é justamente por conta de atitudes como essa, de incentivar, de ir lá e comprar, que a Sony, ela faz o que ela faz. A Sony, ela não ouve ninguém. Quer fazer mais remaster e lançar no PC? Mano, lança a quarentânea do Killzone. Remasterizada, pega a trilogia do Infamous, lança o Bloodborne. Porque por mais que o PCista possa emular esses jogos, ternativamente é outra coisa. Terno Steam é outra coisa. A gente que é do PC, a gente tem um desafio por si só, que é de comprar o original. É muito comum sair um jogo, eu digo, mano, deixa pra lá, espero entrar numa promoção, o jogo cair o preço. Até porque tem o Steam, tem o Eneba. Mas aí a Sony lança o Horizon, a galera lá do PC foi lá, comprou. Aí ela vai lá, um jogo ali que é do PS4, aí ela vai lá e lança o mesmo jogo pro PC atualizado. Tipo, cumpre duas vezes pra galera do PC. Tipo, Sony, me desculpa, mas você tá forçando muito. A galera do Playstation pode abraçar esse tipo de ideia, de ir comprar o mesmo jogo ali várias vezes. Mas no PC a situação é diferente. As comunidades são muito diferentes. Sai o Red Dead Redemption e tem um monte de gente que começa a rir, ah, nossa, 14 anos depois. Não, amigo, o cara do PC, ele já zerou o Red Dead Redemption no emulador do Xbox, no emulador do PS3. Mas mesmo assim, ele tá vendendo muito no PC. Por quê? Porque é nativo. Dá pra aplicar mods, gráficos, dá pra mudar o jogo ali todo. Mas se a Rockstar pegar esse jogo daqui a alguns meses e lançar ele de novo com gráficos melhores, não vai colar. O único que colou, que enganou muita gente, foi o GTA The Trilogy. Que a Rockstar foi lá e todo mundo pensava que o jogo ia ter gráficos top e tal. Foi aquela bagaceira lá. O motivo do Game Pass fazer tanto sucesso no PC é justamente porque o jogador de PC, ele muitas vezes, ele não tem compromisso ali com o jogo, com biblioteca, entende? Com negócio de conquista, esse tipo de coisa. Ele só vai lá e quer jogar. Então não é porque, ah, o cara do PC, ele ama o Xbox, ele ama a Microsoft, não, mano. Eu, pelo menos, eu penso no meu bolso. O mercado, ele entrou numa bagunça, que eu vou te falar, você sai disso, aí você descobre que só agora, meu amigo, o Alan Wake 2, tá conseguindo pagar a maior parte dos seus custos de produção. Tipo, não é que ele já se pagou e tá dando lucro. Não, nem isso ele ainda conseguiu. Ele tá terminando de se pagar. A matéria diz, conforme foi revelado pela Remedy, Alan Wake 2 finalmente recuperou a maior parte dos seus custos de produção e marketing, mas ainda não receberam os royalties. Os royalties diminuíram ligeiramente e consistiram principalmente nas vendas de jogos como Control e títulos mais antigos de Alan Wake. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o desempenho de The Lake House. Tipo, é um jogaço, é um jogo que um monte de gente curte, acha lindo. Olha só como tá. E assim a gente vai seguindo. Ainda tem gente que acha que fechamento de estúdio, jogo flopando. É porque o estúdio quer. Tipo, a Sony fechou a Firewalk, com toda razão. Aí vem a Communications, o Work of America, a CWA. E eles se manifestaram por meio do site, né? E acusaram a Sony de fechar o estúdio, a fim de evitar a concorrência em determinados mercados e garantir uma posição de monopólio na indústria de games. Olha aí o nível da loucura. É como se a Sony comprasse o estúdio pra fechar, pra poder ela não ter concorrente ali com ela mesmo. Eu vou te falar, viu? Não deu certo, meu amigo. Vão fechar. Não vai ser a primeira vez que a gente vai ver Sony fechando estúdio, Microsoft fechando estúdio. Deu ruim, vai pra vala. Mas e você? O que que pensa a respeito de tudo isso? Bom, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe. Deixa o teu like aí pra ajudar.